O Saber Direito desta semana é com o Procurador Federal Carlos Mendonça. O curso é sobre Direito Previdenciário. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet e é só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, amigos do Saber Direito. Eu sou o professor Carlos Mendonça, atuo na área de Direito Previdenciário e na nossa aula de hoje nós vamos ver o regime de previdência próprio dos servidores públicos, o RPPS. Como que um servidor público faz para se aposentar? Então, o objeto da nossa aula vai ser o artigo 40 da Constituição, dispositivo que trata das regras, dos requisitos de aposentadoria no serviço público de forma bem ampla. Serviço público federal, estadual, municipal e distrital. Então, vamos lá. Para que um servidor público possa se aposentar no serviço público, ele precisa preencher alguns requisitos. Esses requisitos são basicamente dois. Ele precisa ter, no mínimo, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Se ele preencher esses dois requisitos, ele está apto a postular duas aposentadorias. Aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Então, quando o servidor ingressar no serviço público, ele já tem que ter a ciência de que só poderá pleitear uma dessas duas aposentadorias após completar 10 anos no serviço público. E, além disso, ele vai precisar ter também 5 anos no cargo. Repare que esses 5 anos no cargo, ele já está acoplado nos 10 anos no serviço público. Mas, para que não fique qualquer dúvida, eu vou exemplificar. Imagine que você faça a prova para um agente de polícia federal e você fique nessa função por 8 anos. Depois, você passa para delegado de polícia. Quando você completar os 10 anos de serviço público, você ainda não poderá pleitear a aposentadoria porque você só está há 2 anos no cargo de delegado. Você vai precisar de mais 3, no mínimo, para postular uma aposentadoria. Partindo, então, desses dois requisitos, o servidor público, ele poderá se aposentar por idade. Ao completar 65 anos, no caso do homem, ou 60 anos, no caso da mulher, essa aposentadoria, evidentemente, é uma aposentadoria proporcional ao seu tempo de serviço. Então, caso um servidor queira se aposentar por idade, ele precisa de, no mínimo, 10 anos no serviço público, 5 anos no cargo. No caso do homem, eu preciso ter 65 anos. No caso da mulher, apenas 60 anos. Já a aposentadoria por tempo de contribuição, o fato gerador não é a idade, o fato gerador é o tempo de contribuição. Para o homem, são 35 anos, para a mulher, são apenas 30 anos. Nesses 35 anos que são exigidos para a concessão de uma aposentadoria por tempo de contribuição, o servidor tem que ter, no mínimo, 10 anos no serviço público. Então, nesse histórico laborativo de 35 anos, ele pode ter 25 anos de iniciativa privada e apenas 10 anos no serviço público. Os 10 últimos anos, ele trabalhou para o serviço público. Nesse caso, poderá pleitear a aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, com a reforma da Previdência implementada em 1998, foi criado mais um requisito para a aposentadoria por tempo de contribuição. É a tal idade mínima. Então, para a aposentadoria por tempo de contribuição, além de 10 anos do serviço público, 5 anos no cargo, o servidor público vai precisar ter 35 anos no caso do homem, 30 anos de contribuição no caso da mulher e também uma idade mínima. Para o homem, 60 anos. Para a mulher, 55 anos. É preciso preencher todos esses requisitos. São requisitos cumulativos. Então, vamos imaginar que uma pessoa tenha 25 anos de iniciativa privada, ingressa no serviço público mediante concurso e, daqui a 10 anos, ela vai completar 35 anos. Digamos que, ao completar os 35 anos, ela ainda não tenha a idade mínima de 60 anos. Nesse caso, como não preencheu o último requisito, ela vai ter que prolongar a sua vida laborativa no serviço público, já que esses requisitos são todos eles cumulativos. Imagina a seguinte situação. A pessoa começa a trabalhar aos 20 anos. Então, trabalha até os 40, já tem 20 anos de serviço. Ingressou no serviço público. Então, daqui a 15 anos, ela já vai ter os 35 anos de contribuição. Todavia, se ela for homem, ela vai ter de idade apenas 55 anos. Não adiantou nada ter 10 anos no serviço, 5 anos no cargo e demonstrar os 35 anos de contribuição. Essa pessoa não poderá se aposentar no serviço público porque ainda não tem a idade mínima exigida para o homem, no caso, 60 anos. Como eu falei, ela começou a vida laborativa aos 20, daqui a 35 anos, ela só tem 55, não pode se aposentar. Vai ter que trabalhar mais 5 anos. Então, qual seria a idade ideal para começar a trabalhar para aquela pessoa que almeja uma aposentadoria no serviço público? A idade adequada, perfeita, 25 anos. Se você quer se aposentar no serviço público, mas começou a trabalhar antes dos 25 anos, esse tempo anterior, ele não vai lhe socorrer. Por quê? Quando você completar os 35 anos, ou 30, se for mulher, você ainda não vai ter a idade mínima, respectivamente 60 e 55 homens e mulheres. Existe uma categoria de servidores públicos que vai se aposentar de forma antecipada em 5 anos. No caso do professor, tanto o requisito tempo de contribuição quanto o requisito idade mínima serão reduzidos em 5 anos. Então, quais são os critérios de aposentadoria de um professor? 10 anos no serviço público, 5 anos naquele cargo, 30 anos de magistério para o homem, 25 anos de magistério para a mulher e idade mínima para o homem de 55 e idade mínima para a mulher de 50 anos. Caso algum desses requisitos não seja preenchido, esse professor servidor público ainda não poderá se aposentar. Então, no que tange aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, são esses os requisitos que você vai encontrar no artigo 40. Mas existem ainda duas aposentadorias previstas no serviço público. Aposentadoria compulsória e aposentadoria por invalidez. Repare que para essas duas aposentadorias, a Constituição dispensou o requisito de 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Independentemente do tempo de serviço público, o servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 e o servidor vai ser aposentado por invalidez, caso perca a sua capacidade laborativa de forma total e permanente. Então, aqui eu não preciso desses dois requisitos. Tanto a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, quanto a aposentadoria por idade, essas sim é que vão requerer os 10 anos no serviço público e os 5 anos no cargo. Como não existe um tempo mínimo de contribuição para se aposentar de forma compulsória ou por invalidez, essas duas aposentadorias serão proporcionais ao tempo de contribuição. Então, se você ingressar no serviço público com 62 anos de idade, quando se completar 70, será compulsoriamente aposentado e o valor da sua aposentadoria, ela será proporcional a esses 8 anos. Faremos uma proporção de 8,35 avos para o homem e 8,30 avos para a mulher. A aposentadoria por invalidez, ao contrário do que muita gente pensa, também é uma aposentadoria proporcional. Entretanto, em algumas hipóteses, a aposentadoria do inválido, ela poderá ser integral. Quais são as situações que permitem a concessão de uma aposentadoria por invalidez integral? Na verdade, esse servidor terá direito a uma aposentadoria por invalidez integral se o fato gerador dessa invalidez tiver pertinência com o serviço que ele exerce. Isso acontece no acidente em serviço ou na doença profissional. Nessas duas situações, caso a invalidez decorra de um acidente do trabalho, a aposentadoria será integral. A outra hipótese que permite o pagamento integral de aposentadoria por invalidez é quando o servidor for acometido de uma doença prevista na lei 8.112, especificamente no artigo 183. Então, se você quiser conferir quais são as doenças que sejam aposentadoria integral por invalidez no serviço público, é só conferir. A lei 8.112, ela traz um rol e esse rol é o mesmo rol do artigo 151 da lei 8.213. Então, a aposentadoria por invalidez do servidor pode ou não ser integral, vai depender do fato gerador. Conhecedores, então, dos requisitos para a concessão da aposentadoria no serviço público, vamos tecer aqui algumas considerações sobre a manutenção, sobre a concessão, sobre o reajustamento da aposentadoria. Vocês devem ter percebido que o regime de previdência social, ele vem sofrendo diversas alterações desde 1998. Desde 1998, o que mais se fala é em reforma da previdência. O motivo dessa reforma é justamente o déficit previdenciário. Um déficit que a cada ano aumenta e por mais que o governo tome medidas, mais que o governo se esforce em reduzir esse déficit, ele não tem mostrado sucesso. Todas as medidas que foram adotadas até hoje não foram capazes de debelar o déficit previdenciário. Por isso que esse sistema tem sofrido diversas modificações, modificações essas que ainda não terminaram. Até 2020, com certeza, haverá uma nova reforma da previdência, dessa vez bem mais profunda do que as anteriores, porque o déficit previdenciário está preocupando de forma alarmante o governo. E por conta desse déficit, houve uma mudança bastante, digamos assim, prejudicial aos interesses dos servidores públicos, no que tange a metodologia de concessão dessas aposentadorias. Antigamente, o cálculo de uma pensão, de uma aposentadoria de um servidor, ela levava em conta a última remuneração. É o que a gente chamava de integralidade. O servidor se aposentava com a sua última remuneração. Essa metodologia, ela já foi descartada. Hoje, um servidor, ele tem a sua aposentadoria calculada de acordo com uma média aritmética das suas contribuições. Então, eu vou fazer uma média dos salários que esse servidor teve, não só no serviço público, mas também na iniciativa privada. Esses salários serão considerados a partir do plano real, que foi implantado em julho de 1994. E, através dessa média aritmética, eu vou apurar o valor da aposentadoria de um servidor público. Repare, então, que eu posso ter o valor da aposentadoria bem inferior à última remuneração, principalmente para aqueles que tiveram uma ascensão funcional expressiva. Nessa situação, como eu vou fazer uma média aritmética de toda a sua vida laborativa, provavelmente essa média ficará inferior ao valor da sua última remuneração. É uma regra idêntica à regra que o INSS adota. O INSS também calcula suas aposentadorias com base numa média aritmética de toda a vida laborativa. E essa metodologia sai do INSS e hoje também é adotada no serviço público. Muita gente deve se lembrar do tempo em que se calculava a aposentadoria com base nas 36 últimas contribuições, nos últimos três anos. Essa metodologia também foi afastada do INSS em 99, então, há 14 anos que a Previdência também mudou a sua metodologia de cálculo. E hoje, tanto para a iniciativa privada quanto para o serviço público, o cálculo da aposentadoria é feito com base em média aritmética dos salários oferidos pelo trabalhador em toda a sua vida laborativa. Concedido o benefício, então, vamos falar aqui do reajustamento. Como que se reajusta a aposentadoria de um servidor público? A metodologia de reajustamento, de novo, ela foi importada do regime geral de Previdência Social. Então, como é que o INSS reajusta as aposentadorias dos seus beneficiários? Através de um índice chamado INPC. O INPC é utilizado para reajustar a aposentadoria do INSS e também é utilizado para reajustar a aposentadoria no serviço público. Então, a metodologia passou a ser idêntica. E aí, o que a gente observa? As regras do INSS cada vez mais estão sendo adotadas no serviço público. É a mesma forma de cálculo, é a mesma metodologia de reajustamento. A diferença que a gente vê em requisitos tem a ver com a idade mínima, já que há uma idade mínima para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição no serviço público, enquanto que não há essa idade mínima lá no INSS. Mas, o INSS há a incidência do fator previdenciário. Trocou-se idade mínima do serviço público por fator previdenciário na iniciativa privada. Então, aqui o servidor tem uma idade mínima para se aposentar, mas não há nenhum tipo de redutor. Na previdência, no INSS, há o redutor chamado fator previdenciário, mas não há a imposição de uma idade mínima. Fora isso, eles estão ficando cada vez mais parecidos. O que ainda há de diferente entre o regime do INSS e o regime do servidor tem a ver com o teto de concessão dos benefícios previdenciários. Teto de concessão. Enquanto a Previdência Social utiliza um teto que hoje está em R$ 4.159, o serviço público ainda adota o teto do STF, um valor próximo a R$ 28 mil. Então, a aposentadoria dos servidores pode até chegar a R$ 28 mil. Mas, até mesmo essa diferença, que era gritante em relação ao INSS, hoje ela sofreu uma mitigação. Hoje, o servidor que ingressar no serviço público, ele já se submete ao teto do INSS. Então, o divisor de águas nós vamos utilizar 4 de fevereiro de 2013. Quem ingressou no serviço público antes de 4 de fevereiro de 2013, se submete ao teto do STF. Quem ingressou no serviço público após 4 de fevereiro de 2013, já se submete ao teto do INSS. Pouco importa quanto ganha esse novo servidor. Se ele ingressou após 4 de fevereiro de 2013, ele vai se submeter ao teto da Previdência. Digamos que ele tenha uma remuneração de R$ 7 mil. Não obstante essa remuneração ser de R$ 7 mil, a sua contribuição incidirá apenas sobre o teto do INSS. Ou seja, R$ 4.159. Com isso, ele vai passar a vida dele recebendo R$ 7 mil, mas ciente de que a sua aposentadoria não poderá ultrapassar R$ 4.159. Para que não haja uma redução na sua renda, na sua renda familiar, o que é que ele precisa fazer? Contratar uma Previdência Complementar. Essa Previdência Complementar, no âmbito dos servidores públicos federais, tem o nome de FUNPRESP. Então, o FUNPRESP é o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. A quem que se aplica? Pode se aplicar a qualquer servidor. Mas, especificamente, ele foi criado para amparar os servidores que ingressaram após 4 de fevereiro de 2013, já que eles terão sua aposentadoria limitada ao teto do INSS. Então, se ele ganhar mais do que isso, o objetivo dele, então, ao contratar a Previdência Complementar, é justamente a complementação da sua aposentadoria para que não haja uma redução da sua renda familiar. Vamos aqui ver a pergunta de um aluno. Meu nome é Gabriela Gonçalves e eu gostaria de saber se um servidor público pode ter duas aposentadorias? O servidor público pode. Diferente do INSS, na Previdência Social, não se admite a percepção de duas aposentadorias por um segurado. Mas, no regime dos servidores públicos, é possível a percepção de duas aposentadorias nos casos em que a Constituição permite a acumulação de cargos. Então, se um servidor acumula licitamente dois cargos públicos, dois cargos, por exemplo, de médico, ele poderá se aposentar nas duas matrículas, ele vai receber duas aposentadorias. As outras hipóteses de acumulação seria de professor com um cargo técnico e a outra possibilidade seriam dois cargos de professor. Então, dois cargos de professor, dois cargos, não de médico, mas de profissão ligada à medicina, profissão regulamentada e professor e técnico, são as possibilidades que permitem percepção de mais de uma aposentadoria no serviço público. Agora, de qualquer forma, a soma das duas aposentadorias não pode superar o teto do funcionalismo público, que é o subsídio de ministro do STF, conforme previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Então, voltando a falar aqui da FUNPRESP, o seu objetivo é complementar a aposentadoria dos servidores públicos que ingressaram após 4 de fevereiro de 2013, já que a aposentadoria ficaria limitada ao teto. Agora, nada impede que um servidor antigo, que já tenha ingressado no serviço público, ele também pode optar pelo FUNPRESP. Claro que não é a mesma situação, mas a porta foi aberta, os servidores antigos poderão ingressar no regime da FUNPRESP, mas ele basicamente é destinado para os novos servidores. Então, os novos servidores, se forem precavidos, se não quiserem ter uma redução na sua renda, o ideal é que façam a adesão ao plano de benefícios da FUNPRESP. A FUNPRESP só se aplica aos servidores do plano federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal, como eles ainda não adotaram o teto do INSS como limitador das aposentadorias, então ainda não tem sentido falar em previdência complementar nos demais entes federativos. Por enquanto, só a União adotou o teto do INSS como limitador das aposentadorias. Prosseguindo aqui no regime de previdência dos servidores públicos, há um instituto presente no artigo 40, parágrafo 9, chamado de contagem recíproca de tempo de serviço. O que é a contagem recíproca de tempo de serviço? É bastante comum, durante uma vida laborativa, o trabalhador mudar de regime de previdência. Ele começa na iniciativa privada e ele vai para o serviço público. Como é que fica o seu tempo de serviço? Esse tempo de serviço da iniciativa privada vai ser aceito pelo serviço público. É o que a gente chama de contagem recíproca. O tempo de serviço público, seja ele federal, estadual, municipal ou distrital, eles serão reciprocamente considerados. Da mesma forma, o tempo da iniciativa privada vai ser aceito no serviço público e o tempo do serviço público será aceito na iniciativa privada. Em apenas três situações, eu não poderei fazer a contagem recíproca de tempo de serviço. Quando que eu não poderei levar o tempo de serviço comigo? A primeira hipótese. Se as atividades forem concomitantes, se o trabalhador tiver duas atividades, uma no serviço público e outra na iniciativa privada, ele não poderá trazer o tempo da iniciativa privada para o serviço público, porque são tempos concomitantes. Imagine que a pessoa é servidora pública durante o dia e durante a noite toque numa banda, num bar. Então, enquanto músico de uma banda, enquanto contribuinte individual, enquanto segurado da Previdência, essa pessoa vai ter que recolher as contribuições. E ao recolher contribuições, ele tem um tempo de contribuição que vai ser considerado na sua aposentadoria. Nessa situação, por que eu não posso levar o meu tempo de músico da iniciativa privada para o serviço público? Porque são atividades concomitantes. E nessa situação, é impossível fazer a contagem recíproca. Então, por que é que ele está contribuindo como músico, já que ele não poderá levar esse tempo para o serviço público? Na verdade, esse impedimento não traz qualquer prejuízo para esse músico. O ideal é que ele continue contribuindo na iniciativa privada e, no futuro, ele se aposente pelo INSS. E também, no futuro, ele vai se aposentar lá no serviço público. Ele vai ter duas aposentadorias. Uma paga pelo regime geral de Previdência e outra vai ser paga pelo regime próprio de Previdência Social. Então, atividades concomitantes e seja o pagamento de aposentadorias concomitantes. Uma do INSS e outra do serviço público. Mas, como eu disse, são três hipóteses que impedem a contagem recíproca de tempo de serviço. Essa foi apenas a primeira. A segunda possibilidade que impede a contagem recíproca é quando o tempo de serviço já foi utilizado em outra aposentadoria. Então, digamos que um advogado trabalhe durante 35 anos. Esse advogado postula e obtém uma aposentadoria do INSS. Essa aposentadoria vai ser concedida e, durante a aposentadoria, ele faz um novo concurso público e, agora, ingressa na magistratura. Ele é um juiz federal. Ele não poderá trazer os 35 anos de aposentadoria para o serviço público. Por quê? Porque esse tempo já foi utilizado na concessão de uma aposentadoria. Ele vai ter que contar tudo de novo. E como é que esse juiz, então, fará para se aposentar? Vai seguir as regras de aposentadoria do serviço público. Ou seja, ele vai ter que, no mínimo, trabalhar 10 anos no serviço público, permanecer 5 anos no cargo. Vai precisar da idade mínima de 60 anos no caso do homem ou 55 no caso da mulher. E, dificilmente, ele vai obter o tempo de contribuição. Então, a alternativa seria se aposentar por idade. Se aposenta por idade após 10 anos no serviço público. Porque é uma aposentadoria proporcional, faria a proporção de 10, 35 avos. Existe um plano B. Essa pessoa, que já se aposentou pelo INSS, que agora está no serviço público, como é que ela poderia utilizar o tempo da iniciativa privada? O plano B é a desaposentação. E o que é a desaposentação? Seria o desfazimento do ato de concessão de aposentadoria. Seria o cancelamento da aposentadoria. Já que o que impede a contagem recíproca é a aposentadoria que já foi concedida, se essa aposentadoria for cancelada, o impedimento deixa de existir. Só tem um problema. Administrativamente, um segurado não consegue cancelar a sua aposentadoria. Ele só consegue judicialmente. Então, se ele ingressar na justiça, ele tem uma grande chance de conseguir, de obter uma ordem judicial, determinando o cancelamento dessa aposentadoria. Se ele conseguir essa ordem judicial e a aposentadoria for efetivamente cancelada, ele poderá levar para o serviço público os 35 anos de contribuição. E aí vai precisar de apenas 10 anos no serviço público. Após 45 anos de atividade, está mais do que merecido a concessão dessa aposentadoria. E aí ele vai substituir a aposentadoria que ele tinha do INSS por uma aposentadoria no serviço público, provavelmente, no valor bem mais expressivo. Qual seria, então, a terceira hipótese que impede a concessão de contagem recíproca de tempo de serviço? É o tempo de serviço fictício. Se você tem um tempo de serviço fictício, um tempo que você não trabalhou, mas por conta de uma autorização legal, permite-se que você tenha no cômputo do seu tempo de serviço um tempo de serviço fictício, você não poderá levar esse tempo para um outro regime. Em outras palavras, se o seu regime de previdência, em algum momento da história, contemplou a contagem de um tempo de serviço fictício, você deve usar esse tempo no seu regime de previdência. Você não vai poder elevar esse tempo de serviço para outro regime de previdência social. Eu vou exemplificar. Imagine, então, que o sujeito é militar, no regime militar havia a previsão de uma licença especial, a cada 10 anos, o militar poderia ficar seis meses de licença. Se ele não tirasse essa licença, os seis meses seriam contados em dobro para a aposentadoria. Então, se ele tinha 10 anos, não usufruiu a licença especial, automaticamente pularia para 11 anos. Se esse militar fizer um concurso público, ele vai levar o tempo de serviço militar para o regime próprio de previdência social. Todavia, ele não vai levar os 11 anos, porque nesses 11 anos, um ano é fictício. Ele vai levar apenas esses 10 anos. É uma novidade criada pela reforma da previdência, pela emenda constitucional número 20, não se admitir a contagem recíproca no caso de tempo de serviço fictício. E vocês viram na aula de hoje que as regras de aposentadoria no serviço público estão praticamente iguais às regras do INSS. Como eu não posso ter regras diferenciadas, a gente poderia fazer a seguinte pergunta. Como que um ministro do Supremo Tribunal Federal vai se aposentar? Ele vai se aposentar pelas mesmas regras de aposentadoria de um servidor público. Como que o ministro do Tribunal de Contas da União vai se aposentar? Pelas mesmas regras de aposentadoria no serviço público. Isso se aplica também ao Ministério Público. Então, trocando em miúdos, eu hoje tenho apenas dois regimes de previdência no Brasil. O primeiro é o regime geral de previdência social. É o regime da iniciativa privada. O outro regime é a dos servidores públicos. Ou eu me encaixo como servidor, regras do artigo 40, ou eu me encaixo na iniciativa privada, regras do INSS. Não há um terceiro tipo de regime de previdência. Vamos, então, supor aqui a situação de um deputado federal ou de um senador. Qual é a regra de aposentadoria para esses agentes políticos? Bom, eles não são servidores públicos concursados. Eles não vão se submeter ao artigo 40 da Constituição. Logo, eles se submetem ao RGPS, ao regime do INSS. Isso também vale para o presidente da República, para governador de Estado, prefeito, vereadores, os políticos de um modo geral. Ou ele é servidor público concursado e está licenciado para exercer o cargo eletivo, ou ele vai se submeter às regras do INSS. Imaginem vocês que o presidente da República, ele se aposenta pelo INSS com teto de R$ 4.159. Aquilo que vocês ouviram falar, o presidente se aposenta após o mandato, é uma regra antiga, foi revogada pela Constituição de 88. Então, desde José Sarney, nenhum outro presidente pôde se aposentar como presidente. O presidente agora, ele se aposenta como segurado do INSS, a não ser que ele seja um servidor público. Aí, se submete às regras do artigo 40. Vamos ver aqui a pergunta de um aluno. Olá, professor. Meu nome é Pedro Rezende e eu gostaria de saber como fica o tempo de serviço da iniciativa privada quando se ingressa no serviço público? Bom, a contagem de tempo de serviço, ela é feita de forma contínua. É como se você tivesse uma conta corrente e você vai depositando nessa conta corrente o seu tempo de serviço. Caso você mude de regime, a sua conta corrente continua tendo validade. Então, você leva para o serviço público todo o seu tempo de iniciativa privada, como você também levaria para a iniciativa privada o seu tempo de serviço público. Só que a formatação dessa transferência de tempo de iniciativa privada para o serviço público, ela tem uma pequena peculiaridade. Se você tem uma carteira assinada, de 10 anos na iniciativa privada, você passa num concurso público e você passa num concurso público, você não comprova esse tempo com a sua carteira de trabalho. Você precisa averbar esse tempo de serviço. E a averbação desse tempo de serviço é feita com a certidão de tempo de serviço. Não adianta levar a carteira de trabalho. Você vai precisar averbar esse tempo com uma certidão que vai ser emitida pelo próprio INSS. O porquê dessa sistemática? Quando você sai da iniciativa privada e vai para o serviço público, você precisa averbar esse tempo para que o INSS repasse para o serviço público as contribuições que recebeu. Afinal de contas, os 10 anos de iniciativa privada, elas têm uma contribuição correspondente e essa contribuição não poderia ficar com o INSS. De modo que o INSS vai repassar para o serviço público todas as contribuições que recebeu. E a comprovação que essa transferência vai ser feita é através da certidão de tempo de serviço. É como se fosse o reconhecimento de uma dívida que a previdência do INSS tem com a previdência do serviço público. Posteriormente, os sistemas irão se compensar financeiramente. Daí a necessidade da averbação desse tempo de serviço. Vamos aqui para mais uma pergunta dos nossos alunos. Olá, professor. Eu sou o Lucas Alves e gostaria de saber, os novos servidores públicos agora se sujeitam às regras do INSS? Essa é uma dúvida bastante frequente dos alunos, dos concurseiros. Eles acham que falou-se tanto em teto do INSS que agora ingressando no serviço público eles vão se sujeitar às regras do INSS. Na verdade, não é isso. Você que está ingressando no serviço público após 4 de fevereiro de 2013, você se submete apenas ao teto do INSS. As demais regras de aposentadoria, elas serão extraídas do artigo 40 da Constituição. Você é servidor, você se submete ao regime próprio de previdência social e você vai se submeter apenas ao teto do INSS. As suas regras são estatutárias, são regras do artigo 40 da Constituição. Você, então, novo servidor, você não vai se submeter às regras do INSS. Você se submete apenas ao teto do INSS. Então, estamos falando aqui sobre as regras de previdência do serviço público. Falamos dos requisitos, aqueles 10 anos do serviço público, 5 anos no cargo. Falamos da proximidade que o regime próprio de previdência social dos servidores está tendo do regime geral de previdência social. É a mesma metodologia de cálculo do valor das aposentadorias e é o mesmo critério de reajustamento. A grande diferença que ainda há entre os dois regimes reside justamente no teto. Enquanto o serviço público adota o teto do STF, o regime geral de previdência social adota um teto relativamente baixo, de 4.159. Todavia, esse teto do INSS, ele foi adotado no serviço público para os servidores que ingressarem após 4 de fevereiro de 2013, que é justamente o ano em curso, porque a partir daí a Funpresp tem a possibilidade de complementar a aposentadoria dos servidores públicos. No que tange a pensão, como é que se calcula a pensão de um servidor público? De novo, aqui o fato gerador é a morte do servidor, ele vindo a falecer, os seus dependentes passam a ter direito a uma pensão por morte. Só que diferente do que acontecia antigamente, ou seja, aquela pensão integral, no mesmo valor da remuneração do servidor, foi extinta com a reforma da previdência e hoje a metodologia é a seguinte. Então, se um servidor ganha até o teto do INSS, caso ele venha a falecer, a pensão vai ser integral, a pensão vai ser de 100%. Para os servidores que recebem mais do que o teto do INSS, esse valor que exceder o teto, ele vai corresponder a 70%. Então, vamos fazer aqui um cálculo para você entender como que se calcula a pensão de um servidor. Vamos imaginar que o servidor ganhe R$ 5.000. Apenas para exemplificar, vamos adotar um teto de R$ 4.000. Então, até R$ 4.000, a pensão é de 100%. Passou R$ 1.000 desse teto, ele vai receber 70% desse valor. Portanto, um servidor que ganha R$ 5.000, deixa como valor de pensão R$ 4.700. Vai ter uma pequena redução aí de R$ 300. Essa é a nova metodologia. A pensão só é integral se ela for até o teto do INSS. Acima disso, o valor que exceder será pago no percentual de apenas 70%. Ainda no que tange ao sistema de aposentadoria dos servidores públicos, é importante falar sobre o apono de permanência em serviço. O que é o apono de permanência em serviço? É uma criação, é uma novidade, uma inovação da reforma da Previdência, é uma forma de incentivar o servidor a não se aposentar. Então, caso um servidor reúna os requisitos da sua aposentadoria, mas ele prefira permanecer, continuar em atividade, nessa situação, ele poderá receber um abono de permanência cujo valor equivale ao valor da sua contribuição. É como se ele deixasse de contribuir, mas ele não deixou de contribuir. Ele continua contribuindo, só que ao mesmo tempo que ele paga a contribuição, ele recebe o abono no mesmo valor. É como se ele deixasse de contribuir. Ele poderá ficar nessa situação até o momento da sua aposentadoria compulsória, até os 70 anos de idade. Aí, nessa situação, ele obrigatoriamente vai ter que se aposentar, deixa de receber o abono e vai continuar contribuindo, porque o aposentado, o servidor público, ele deve contribuir para o sistema de Previdência. E por falar em contribuição dos inativos, vamos então tratar desse tópico. Contribuição dos inativos. Primeira informação que eu tenho que passar para vocês. Somente servidor aposentado é que contribui para o regime de Previdência. O INSS, o aposentado do INSS, ele não contribui para o sistema previdenciário. O artigo 195 da Constituição dá ao aposentado do INSS, dá à pensionista do INSS, imunidade no que tange à contribuição. Portanto, somente servidores públicos é que devem contribuir para o sistema de Previdência. E essa contribuição, ela é o mesmo percentual dos servidores da ativa. Então, na atividade, o servidor contribui com 11%. Ao se aposentar, ele continua contribuindo com 11%. É como se nada mudasse na vida dele. Contribui com 11% na ativa, contribui com 11% na inatividade. Ele, claro, se preferir permanecer em atividade, fará justo ao abono de permanência e serviço e vai receber de volta essa contribuição. Essa contribuição dos inativos já foi alvo de várias ações diretas de inconstitucionalidade, aqui mesmo perante o Supremo Tribunal Federal. E, naquela oportunidade, o Supremo decidiu que haveria uma quebra de isonomia porque os aposentados do INSS não precisam contribuir. Por que o aposentado servidor deveria contribuir? Mas são situações diferentes. A Previdência do INSS paga benefícios até R$ 4.159, enquanto os servidores públicos receberiam até R$ 28 mil. Portanto, para equacionar essa situação, o STF decidiu que a contribuição dos servidores inativos só vai incidir em cima do valor que ia exceder o teto do INSS. Então, o INSS, o aposentado não paga a contribuição. O servidor aposentado que recebe até o teto do INSS, ele também não vai contribuir. Só vai contribuir para a Previdência do servidor público, aquele servidor que receber acima do teto do INSS. E, mesmo assim, essa contribuição vai incidir apenas sobre o valor que exceder o teto do INSS. Então, se o servidor ganha, por exemplo, R$ 4.160 e o teto da Previdência é de R$ 4.159, ultrapassou o teto, ele vai contribuir com 11%. Todavia, esses 11% incidirão apenas sobre esse R$ 1, esse valor que excedeu o teto do INSS. Então, de um modo geral, essas são as regras que permeiam o regime próprio de Previdência Social dos servidores públicos, regras essas que estão no artigo 40 da Constituição e vão sofrer uma complementação da Lei 10.887 de 2004. Todavia, é importante fazer aqui um alerta. Tudo isso que eu acabei de falar sobre regras de aposentadoria do servidor, elas só têm aplicabilidade para os servidores que ingressaram no serviço público após 20 de junho de 2004. Novas regras de aposentadoria para novos servidores e vou considerar um novo servidor apenas aqueles que ingressaram após 20 de junho de 2004. Os servidores mais antigos, aqueles que ingressaram no serviço público antes dessa data, ainda podem se aposentar pelas regras antigas. Então, vamos fazer aqui um comparativo. Digamos que um servidor tenha ingressado no serviço público em 97 e um outro servidor tenha ingressado no serviço público em 2007. O que é que tem de diferença entre eles? Primeiro, esse servidor mais antigo, ele vai se aposentar com a sua última remuneração. Então, para ele existe ainda a integralidade. Esse servidor mais recente não se aposenta com a sua última remuneração. O valor da sua aposentadoria decorre de uma média aritmética das contribuições que ele recolheu durante a sua vida laborativa. Aquele servidor antigo, ele depois de aposentado, ele vai receber o mesmo reajustamento dos servidores da ativa. É o que a gente chama de paridade entre ativos e inativos. Já esse novo servidor, o reajustamento da sua aposentadoria será o mesmo dado às aposentadorias do INSS. Então, a aplicação pelo INPC. Já vimos aqui, duas diferenças. Agora, tanto esse servidor mais antigo tem como teto o subsídio de ministro do STF, como esse servidor que entrou após 2004 também tem como teto o subsídio de ministro do STF. Esse teto de ministro do STF só não vai ser aplicado aos servidores que ingressaram após 4 de fevereiro de 2003. Então, eu poderia afirmar que nós temos hoje aí pelo menos três situações. Então, regras de aposentadoria vai depender especificamente do momento em que esse servidor ingressou no serviço público. Dependendo desse momento, ele vai utilizar as regras antigas ou vai utilizar as regras do artigo 40 e se o ingresso dele foi bem mais recente, além das novas regras, ele vai se submeter ao teto do INSS. É importante frisar também que essas regras de aposentadoria, elas ainda podem sofrer alterações, já que, como eu disse, as medidas adotadas anteriormente não foram suficientes para debelar o déficit previdenciário. Provavelmente, até 2020, nós ainda vamos ter mudanças no sistema de previdência. A tendência é, inclusive, que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela seja extinta e aí todas as pessoas passem a se aposentar, especificamente pela aposentadoria por idade. Na verdade, a maioria dos países do mundo já aboliu a aposentadoria por tempo de contribuição. A maioria dos países do mundo prevê apenas a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por idade. Então, tudo caminha para que o nosso país adote, também seguindo essa tendência mundial, de extinguir a aposentadoria por tempo de contribuição, mantendo apenas a aposentadoria por idade. Esse artigo 40 da Constituição, que traz as regras de aposentadoria no serviço público, isso eu acabei de passar para vocês, elas valem no plano federal, valem no plano estadual, distrital e municipal. Então, todos os entes federativos devem seguir as regras de aposentadoria desse artigo 40. Então, todos os entes federativos, todos os servidores públicos estatutários concursados do Brasil vão se submeter a regras do artigo 40. Vamos aqui para mais uma pergunta. Meu nome é Gabriela Alves e eu queria saber o que é a FUNPRESP. Com a adoção do teto do INSS, a partir de 4 de fevereiro, no Serviço Público Federal, há uma imposição da Constituição de criação de um fundo de previdência de natureza pública pelo governo federal. Esse fundo de previdência de natureza pública do governo federal se chama FUNPRESP, é a Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. A lei de criação da FUNPRESP, a Lei 12.618, de 2012, essa legislação prevê a criação de um fundo de previdência para o executivo, um fundo de previdência para o legislativo e um fundo de previdência para os servidores do judiciário. Então, na verdade, o FUNPRESP é dividido em 3.1 para cada poder. Os servidores que ingressarem no Serviço Público após a data que eu já falei tantas vezes aqui, 4 de fevereiro de 2013, ao se submeterem ao teto do INSS, tem a faculdade de aderirem aos planos de benefícios da FUNPRESP. Aqueles que ingressaram antes de 4 de fevereiro de 2013, a seu critério, poderão ou não aderir à FUNPRESP. Abriu-se uma porta para eles, mas acredito que não tem uma adesão muito grande, até porque o governo não tem feito campanhas para demonstrar a vantagem de você aderir à FUNPRESP. Então, respondendo a nossa aluna, FUNPRESP é o fundo de previdência dos servidores públicos federais. Reparem que eu usei a expressão ingresso no serviço público. E aí, há uma dúvida generalizada. O que acontece com aquele servidor estadual que resolve ingressar agora no serviço público? Será que ele vai se submeter às regras da FUNPRESP? Bom, a Constituição é muito clara. Ela diz ingresso no serviço público. Se você ingressou no serviço público antes da criação da FUNPRESP, você não poderia se submeter a esse novo teto. A Constituição não diz ingresso no serviço público federal. A Constituição diz ingresso no serviço público. Então, eu vou entender serviço público federal, estadual, distrital ou municipal. Se você já é um servidor público, você pode continuar fazendo os seus concursos e mesmo que você ingresse hoje no serviço público federal, você não vai se submeter ao novo teto do INSS. Por uma razão muito simples, você já ingressou no serviço público. Ah, mas era serviço público municipal. Não tem importância. É serviço público. Para efeito de divisor de águas, você já se tornou um servidor. Você, passando no serviço público federal, você peça exoneração para posse em cargo inacumulável. Faça isso sem solução de continuidade. Peça exoneração em um dia. Tome posse no outro. Nessa situação, você não vai se submeter ao teto do INSS. Justamente porque você já ingressou no serviço público. Existem várias dúvidas nesse sentido, o que eu estou passando para vocês é uma interpretação literal da Constituição, do artigo 40, parágrafo 16, e a Fompresp, parece que em breve deve baixar um normativo regulamentando todas essas situações, esclarecendo de uma vez por todas como é que fica a situação daquelas pessoas que já são concursadas, mas ingressaram em outro ente federativo e pretendem agora ingressar no serviço público. Então, a minha interpretação, ela decorre do texto constitucional, mas de qualquer forma, a gente tem que aguardar uma interpretação oficial da Fompresp acerca do que vai se entender ingresso no serviço público, se eu posso ou não mudar de ente federativo sem me submeter ao novo teto do INSS. É uma questão que está ainda em aberto, espero que em breve a Fompresp resolva essa situação. Então, sobre essas regras de aposentadoria, que se aplicam apenas aos servidores públicos estatutários, vale a pena ressaltar que existem servidores públicos lá do censo que não se submetem ao artigo 40. Então, por exemplo, se você é ocupante de um cargo de direção e associamento superior, você ocupa apenas um DAS, mas você não fez um concurso público, você não é um servidor público, você se submete às regras do INSS. Então, para efeito de aposentadoria, as regras do artigo 40 são apenas para os servidores estatutários, aqueles que fizeram concurso público. O outro servidor lá do censo, que não se submete às regras do artigo 40, é aquele que trabalha em um município que ainda não adotou um regime próprio de previdência social. E é a realidade da maioria dos municípios no Brasil. Mais de 3 mil municípios no Brasil ainda não possuem um regime próprio de previdência. Razão pela qual os seus servidores são vinculados ao INSS. Vejam que curioso. O sujeito fez concurso público, ele é estatutário, trabalha lá no município, tem estabilidade. No entanto, ele não se aposenta pelas regras do artigo 40. Ele vai se aposentar pelas regras do INSS. E, para a gente finalizar essa questão dos servidores públicos, a quem se aplica as regras do artigo 40, a gente tem a situação das estatais, que são aqueles empregados públicos. Se você trabalha numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, mesmo sendo um concursado, você se submete às regras do INSS. Por que o artigo 40, o regime próprio de previdência social, é apenas para os servidores públicos estatutários da União, do DF e dos Estados e daqueles municípios que criaram seus regimes próprios de previdência. Com isso, a gente encerra o curso de Direito Previdenciário. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê numa outra oportunidade. Forte abraço a todos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. E você também pode estudar pela internet.